Música Olá rapazes, beleza? Um beck e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente com a série de Dimensão X E bom galera, estamos aqui no episódio número 27, né velho? Já 27 episódios E meu, essa série aqui tem tudo pra ter mais de 100 episódios Só vai depender galera, não de mim De mim eu faço isso numa boa Porque eu amo Pokémon, eu amo gravar Pokémon Só vai depender de vocês galera Bom, se o feedback continua sendo essa maravilha que tá galera Com certeza vamos ter até episódio 100, 100 e pouco Porque mano, eu tô gostando muito de gravar essa série aqui pra vocês, beleza? Bom, então se você gosta dessa série Não esquece galera, deixar o like desde já aí embaixo Porque é muito importante mesmo E não custa nada pra vocês galera Tipo agora, são 6 da manhã E eu tô gravando o vídeo aqui pra vocês Então mano, por favor, deixem aquele like que eu volto aí embaixo pra me ajudar, beleza? Então eu conto com vocês aí embaixo Então vamos lá, né? Bom, no último episódio a gente tentou pegar Beldon E já, 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 já vi um monte de Beldon aqui Já vi um monte de Beldon aqui Calma, deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu dar uma olhada nesses levels Tá, 17 Eu vou jogar meu Venossauro em cima dele Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui Vai, será que eu mato? Não, não mato, beleza Beleza, beleza, beleza Outro Vine Up Beleza Será que eu consigo dar outro? Fight Não mata Beleza Ah mano O Vine Heap ele tira a vida da depois Entendi, tá? Então eu vou dar dois Isso daqui é 18, beleza Beleza Vai, Vine Heap Beleza Vine Heap de novo Beleza Agora eu tenho que jogar Pokébola Vai Eu tenho 52 Ultra Balls Mano, se eu não pegar eu vou ficar muito triste Juro Vai Meu Deus Mano, por que que é tão complicado Pegar esse Pokémon, velho? Por que que Mano Eu vou ter que fazer uma Master Balls Eu vou ter que achar uma Master Balls Se eu quiser pegar um Pokémon desse Juro Mano Esse Pokémon tá de sacanagem que é a minha cara, velho Não é possível não Mano, eu tô há três fucking episódios Tentando te capturar, seu filho da mãe Nossa, que filha da mãe, mano Vai, entra Nunca te pedi nada Vai, entra Vai, entra Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Ai, mano Ele quase entrou, velho Mano, eu vou gastar essas 45 Ultra Mano, Ultra Balls nele Juro Meu Deus Vai Vai, vai Entra Entra Nunca te pedi nada, Beldon Entra nessa Pokébola Vai Entra, vai Tá me irritando, velho Ele tá me irritando Juro pra você que ele tá me irritando, velho Que ele não tá entrando Vai, vai, vai Calma Vai Entra Nunca te pedi nada Eu sei o que eu vou fazer Vocês podem ver que ele tá perdendo vida Cada take o que ele dá, né, velho Então ele tá perdendo um pouquinho de vida só Eu vou ficar só jogando Pokébola Uma hora ele vai cansar, tá ligado? Uma hora ele vai ficar com pouca vida Olha, olha Tá na vermelha Tá na vermelha Olha lá, agora vai Agora vai, agora vai Uma hora ele vai ter que entrar, velho Uma hora ele vai ter que entrar Ele vai ficar com tão pouca vida Que ele vai tá fraco já, tá ligado? Então vamos lá Vamos lá Você vai entrar, Beldon Esse Beldon vai ser meu, velho Não quero saber Meu Deus O cara não entra mesmo Já gastei umas 20 e pouca Ultra Balls nele Meu Deus Vai Vai Ai, mano Ai, mano Quando demora um pouco o waiting É porque, tipo Muito prova vai pegar Vamos ver Vai 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 Ai, mano Juro que eu achei que agora ia, velho Juro que eu achei que agora ia Vai Vai Agora É agora É agora É agora É agora É Vai Entra nessa Pokébola Pelo amor de Deus Vai Entra nessa Ultra Ball Pelo amor de Deus Vai Meu Deus, cara Meu Deus, cara Que Pokémon chato, velho Mano Isso aqui é um Pokémon lendário Juro Isso aqui é um Pokémon lendário Não é possível, não Vai Ah, mano É pro inferno, velho Que ódio, mano Que ódio Pokémon que não entra na merda da Pokébola, velho Se ferrar, mano Não entra, mano Não entra Caraca, velho Que coisa chata, velho Meu Deus do céu, mano Que coisa insuportável que é esse Esse Beldo, mano Nossa Senhora Não sei por que que não entra Na porcaria de uma Pokébola Numa Ultra Ball, velho Nossa Senhora, velho Que ódio, velho Que eu fico Nossa Senhora, mano Fico bolado Juro Fico bolado, velho Fico bolado, mano Com isso Nossa Senhora, mano Não entra, mano Que ódio Que ódio, cara Que ódio, juro Que ódio Mais ódio que eu Não tem ninguém agora, juro Não tem eu Não tem Nossa Senhora Na moralzinha, galera, velho Que raiva, mano Que raiva Que raiva Tá Vamos ver se eu acho que Outro Pokémon, velho Que eu preciso capturar um Beldo, velho Eu não vou viver se eu não capturar o Beldo Juro, mano Não vou viver se eu não capturar esse Beldo, velho Ah, mano Ali, 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 ali Ele tem Ele tem Ele tem alguns Metangles, eu acho Calma Calma, vai Ali, Metang, Beldo, beleza Beleza Que eu vou fazer aqui, galera Já que eu não tenho Pokémon level alto Eu vou ter que dar um Poker Hill aqui, galera Me desculpem Mas eu vou ter que dar um Poker Hill Pra jogar o Venossauro aqui nele Ok? Eu vou ter que jogar Vai, vai, vai Vine Heap Beleza Outro Vine Heap Beleza Vine Heap Beleza Vai Ai, não, não Calma, calma Vine Heap De novo Beleza Aqui Vai Boa Agora vai Agora vai, vai Agora esse Metangue vai entrar Vai, 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 vai Mano, não paga de Pokémon lendário, não Não paga de Pokémon lendário, não Tu não é Tu é semi-lendário Vai Pode entrar Vai, pode ir entrando Vai, 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 vai Pode entrar Vai Caraca, velho Ele não entra Nunca dito nenhum, mano Vai Tá Tá, vai Vai, entra 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 Entrou Ai, mano Por favor, cara Entra Nunca te pedi nada, velho Nunca te critiquei Sempre fui legal com você, Metangue, velho Mano Mano, isso daqui é o novo Pokémon lendário Juro Deixa eu dar um novo Pokémon lendário Ai, mano Que rádio que eu tô ficando Vai 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 Peguei 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 Eu consegui Eu consegui Ai, que felicidade Ai, que felicidade Ai, que felicidade Consegui Consegui, galera Consegui 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 Ai, que felicidade Nossa, cara Tô até com o estômago doendo Juro Eu tô até com o estômago doendo Meu Deus Eu tô até com o estômago doendo Nossa Senhora Boa, 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 boa Ótimo, velho Nossa, lindo Mesmo se ele for meio pequenininho, mano Mas ele vai virar um Metagross, tá ligado? Muito forte, cara Nossa, olha Ele tem um boss Ele tem um boss Tá cheio aqui também Já, né, velho Tô lotadão de coisa Nossa, que pokémon gigante, né, velho Ele parece um pokémon lendário, mano Tipo aquele Rage Rock lá Não sei Sabe, eu não entendo muito daquela temporada lá Mas eu vou matar ele aqui Vamos ver se o Gengar mata ele Nossa O Gengar só não mata O Gengar rebenta a cara dele Meu pai amado Caraca Duro que todas as pokébolas diferentes que eu achei também Nenhuma coisou, né, velho Todas foram pro carago, né Foram pro carago Até apareceu no caso, falando Beleza Esse tem um boss que eu não vou utilizar Esse daqui eu não vou utilizar Deixa eu deixar aqui Que eu quero voar Aqui numa Charizard Se eu encontro alguma coisa aqui nesse oceano Imagina eu encontro um Kyogre, mano Imagina eu encontro um Kyogre Vamos voar meio baixinho Vamos voar meio baixinho, né Que é daquele jeito Não, não cai Não cai Não cai Tem uma vila Ele tem um negócio de pokémon Será que ele tem computador? Velho, acho que não vai ter Acho que não vai ter Acho que só vai ter Healer aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vou dar uma olhada Hum, esse cara aqui é bom, velho Movie Healer Esse cara aqui é bom Eu precisava por que dele? Eu vou fazer a seguinte coisa, velho Vou falar com ele e com Fortress Eu vou pegar essa explosão de volta Vou pegar essa explosão de volta Ele explode Ele explode O meu pokémon Explode o pokémon Ó, tem um boss ali Vamos testar nesse boss aqui Vamos testar nesse boss O meu Fortress Se ele realmente faz isso Nossa, o tamanho desse boss, velho Meu Deus Caraca, sai zangoso Caraca, não tô conseguindo acertar ele Aí, agora vai Aí, foi C3D5, beleza Explosão Hum, ele tirou bastante damage Beleza Vai, Gengar Vai, Gengar Vai, Gengar Vai, Gengar Vai, Gengar Vai, Gengar Beleza 8 lutes Aprendi o Destroy Bond O Ender Quanto ataque é usado Hum, não vou colocar ele não, velho Eu peguei uma Stone E uma Fire Stone Beleza Bonzinho 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 Peguei aqui Ok Vou realar ele de volta No pokémonzinho Beleza Esse zangoso é mó bom, velho Só que eu não gostei desse ataque dele não, velho Eu achei que ele era igual aquele ataque do Voltorb Tá ligado Que ele destruir a si mesmo Mas também não era o pokémon inimigo Então seria muito bom, por exemplo Se a Gengar Me desse, sei lá Tipo um Sei lá Se eu jogasse um pokémon muito forte E usasse ele Então eu poderia usar Entendeu Beleza Beleza Tudo bem Tudo bem Tudo bem Deixa eu falar aqui com ele Deixa eu achar o Zard Se ele tem alguma coisa Shadow Claw Smoke Screen Dragon Raid Fire Fang Wing Attack Wing Attack Prime Tower Frame Burst Eu acho que eu vou deixar um ataque de aero no meu Charizard também Porque pode ser que ele não venha contra a coisa Então eu vou deixar um ataque aero também no Charizard Porque é bom, tá ligado Se ele tiver contra, sei lá Um de água Sei lá Tipo o meu Gengar Se tem alguma coisa boa Deixa eu dar Pulse Payback Confuse Ray Night Shad Curse Main Look Cara, que se dá Pulse é bom, hein Velho Acho que o outro cara Já dou o Ponte, hein Velho Não, depois eu vejo Depois eu vejo isso daqui Deixa eu ver se eu vejo Nossa aula Se tem alguma coisa Que eu posso pegar de volta Aqui Elite Speed Poison Powder Take Down Sweet Dance É, não tem nada Cancel Deixa eu ver Tiranitar Se tem algum ataque Que eu posso pegar de volta Dark Nossa, Dark Pulse é bom, hein Mano Crunch também Acho que eu vou pegar esse Crunch, hein Velho Nossa Eu vou pôr um ataque de Ice nele também Beleza Tipo No lugar desse Daqui Beleza Tiranitar E também eu quero pôr, mano Um Crunch nele Falar pra você Nossa Que isso Nossa Tem cara Que bom De Xanitar Velho Um Crunch Eu vou pôr White Quick Não Vou colocar um lugar Desse Galera Se eu fiz alguma cagada Nos ataques de Xanitar Pode deixar nos comentários Que eu volto A trocar aqui Beleza Eu quero pôr esse Dark Pulse Aqui também Que é tipo Dark Mano Não Putz Calma, 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 calma Calma Pesquisar aqui de novo Rockside Olha esse Trash Aqui, mano Nossa Beleza Cadê o Boss Vermelho aqui Beleza 85 Vamos ver Trash Nossa Nossa O meu Tiranitar Esse Pá Ficou Muito AP Esse Pá Ele ficou Muito AP Esse Pá Ele ficou Muito AP Galera Nossa 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 Esse Pá Ele ficou Muito Forte Caraca Vou pegar essas cenouras Aqui Que é importante Pra nós Beleza Vou dar um Barra Kill Vou lá pra casa Que beleza Deixa eu ver Nossa Tô quase com uma página Completa de Pokémons Aqui Olha que legal Vou deixar isso daqui Aqui Na verdade Aqui Beleza Boa Deixa eu ver lá Meu meu Tang aqui Nossa Podia ter um Beck Aqui né Tipo um Beck Nossa Seria ótimo Seria ótimo Cara Se tivesse um Beck Tipo Poder voltar Onde eu tava Tá ligado Nossa Senhora Seria maravilhoso Mas Eita Presente do Montalvão Para o Luiz Vamos ver Tá bom Ah Então Esse filho é da mãe Quer levar o Luiz Pra lá O Luiz é nosso O Luiz é nosso Vem não Vem não Aqui sim Beleza As pedras Vamos por aqui Pedra 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 Beleza 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 Precisa fazer outro Baú Velho Aqui Outro baú Pus Itens de Tipo Itens de deixar No Pokémon Tá ligado Vou pôr ele Não 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 dá Por aqui Então Vai Aqui Isso Põe aqui Põe aqui Põe aqui Põe aqui Põe aqui E eu tenho mais um TM Aqui Isso daqui É daqui De cima Isso daqui É pra pôr Aqui em cima Beleza Beleza Ótimo 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 Vamos tentar upar Agora Na verdade O Metang vai demorar Pra caramba Pra upar Né velho Vai demorar Pra caramba O que eu vou fazer Velho Na verdade Deixa eu ver Que ataques Que o Metang Tem velho Ele tem Um Perseit Confusion Takedown Ele tem um ataque Elétrico Velho Como assim Cara Como assim Cara Ele veio Com um ataque Horrível Hum 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 Beleza E ele é Que tamanho Small Ele é pequeno Beleza Tudo bem Tudo bem Ele veio fortinho Até vai Ele veio fortinho Não tem Ótimo Um boss ali Um boss ali Boa Não tem como você vir Toda hora com o seu Pokémon Level alto Pra caramba Né velho Que Errei Beleza Consertei Ok Tirei Tirei Beleza 26 Ganhei Uma Cubo Borma Poison Gen Beleza Beleza Ótimo 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 Linda Mano Maravilhoso Juro Maravilhoso Juro Caraca Gostei Que eu peguei esse Pokémon Pelo menos eu peguei ele Mano Juro Foi muito complicado Velho Mas o negócio tem muita outra boca Eu demorei pra caramba Pra fazer Velho Nossa Meu machado de diamante Já consumiu Acabou Velho Acabou Acabou Vou ter que fazer outro depois Caraca Né velho Complicado Né mano Complicado Vamos ver o que o português tem aqui Nossa Que ódio do português Que ele não Não organiza Tá ligado Velho Focus Blast Vamos ver se o Pokémon é do português Hum Legal 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 Bom Galerinha Eu vou acabar esse episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Aí beleza Se você curtiu Você já sabe Você deixa o like Por favor Tá em baixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Se você não for inscrito No canal Por favor se inscreve Clicando aí no botão em baixo De se inscrever Ok Que é muito importante Pro canal Ok Então eu conto com vocês Aí em baixo Ok Então é isso aí galerinha Aprendeu o tutorial aqui Miracleite Vou trocar isso daqui Porque Problemas é de coisa Então é isso aí galerinha Bom Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis galerinha Bom Aqui em baixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me sigam lá Que é muito importante também Pro canal Beleza Pra vocês ficarem por dentro De tudo que rola aqui no canal E é nóis galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui Tchau 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 Tchau